Boas pessoal, seja muito bem-vindos a mais um vídeo do Sniper Elite Nazi Zombie Army 2 Estamos no nível de dificuldade mais difícil, em cooperativo, temos aqui a missão 3 que é o Crucible of Evil Vamos lá então ver no que é que isto dá. Esta portinha vai descer, sim senhora E onde é que eles vêm? Não gosto deste holofote Vem vir ali da água ao caraças E as ratazanas Este vez ali Então eles a subir aqui da água Muito fraquinhos Mesmo nos cabeças Olha atrás de ti Caraças, carojas Já estou a falhar muito ao meu gosto Porra, se eu até comi Oh my god Porra, falhei aqui Três tiros num gajo Isto tem que ser como o filme Sniper Com o Tom Berringer Um tiro, uma morte Caralho Já estou a desistir E por beleza desbloqueada Sim senhora E grande falhaço Isto aqui Tenho quase certeza que acertei Não sei como é que o gajo não morreu E tenho quase certeza que acertei agora na cabeça E o gajo de certeza que vai ressuscitar Porque não deu animação de tiro na cabeça Pumba E foda-se Foji Pá Ainda falhar muito Estes tiros na cabeça maravilhosos Porra 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 Direitos Ok Estão também a subir por ai Ganda a tiro Estão Vamos embora Para tu Opa Três tiros falhados Tem que ser ao quarto não é? Levei-me já aqui como trilhador em cima Zumba E agora tu com a pistola A pistola é melhor ao perto Estar aqui em evento Olha É tão bom que falhei logo um tiro Ah Já abriu aqui o portãozinho Vamos lá então Já gasto aqui muita munição Ver o que é que os corpos tem para aqui Ora bem Vamos embora Vamos embora Isto já está sem cabeça Isto era para me assustar aqui Então Mostra o marfim então Tu Marfim então Vamos embora Sem stress Sem stress Tu tu Ah Estás a roubar as quilos Levas em um puto a pé no cu que tu vais ver Onde é que ele anda? Onde é que ele anda? Isto está a ser muito fácil Opa Tumba ganha tiro Foi só a 30 metros Só 3 taus Só 3 taus Tau Tau E tu? Tau Só 3 taus Por si Quro que caraças Stern Glória-se Por trás Também vamos O que o temos aqui? Tu? Ponhal O que caraças Nele vale a pena Oh O que caraças Nem vale a pena Vamos lá matar nazis, morte aos nazis, na piscina zombis Mostrem que eu gosto de ver vocês a sorrir Vocês aí tocaram uma pianada, mostraram o vosso piano, mostraram o vosso marfim E já temos aqui a primeira safe house Muito bem, vamos cá recarregar esta boquinha toda Tudo muito bem recarregadinho, não é? Não é de verdade Criar aqui um grande revolver Abre de cedo Cacaraças Vamos lá então Exit the department store O que é que se vai passar aqui? Já vou ter que ir na armadilha Estes gajas vão já expolir Tarus Caras, já estou a falhar muito Aqui estão os meus rps DJ, maroto, com esqueleto, com estoleta Tudo posso conhecer Tudo podem de estar O... já estou atrás Tudo agradece! T Colum cho我不知道 Meu tórax Cruce.... Slim look Cruz Seus nazis malditos Este vai ressuscitar Os nazis marotos Oh meu deus Que marotos Estou deixado com os caraceres dos esceletos Não todos dá uma cura Zumba E tu Caraceres Eu tenho mais esqueletos em cima de mim Caraceres Tórax Eu vou morrer Caraceres com a marada dos esceletos Caraceres Ei eu não quero morrer com os esceletos Tão Se não fosse mais uma parada estava lixado Nem mais Bom bom era atirado já aqui com a granada É isso Caraceres Mas eles com a granada ressuscitam Porque não levam headshot E tu não matas a gajas atrás de mim Porque Caraceres Ai sim Mais erros Apontar-me isto muito bem Bem apontadinho Então Caraceres Estou a afilhar os tios todos né A culpa é dos esceletos Estes esqueletos marotos Estes esqueletos marotos Estão a me parece que não morrem lá Eia morrestes com um esqueleto só com um Eia apanhaste um por trás Hahahaha Este vai ressuscitar de certeza Não é isso até na cabeça Vamos embora Todos a bordo Vamos embora Está na hora de ir embora Sim era para rimar Era para rimar Estes marotos aqui Com dores de cabeça E o Caraceres estava lá Os psíquicos Vamos lá mais um psíquico Bom falhanço E Caraceres Caraceres Opa Eia já com os porcos Mais um psíquico Taroos Está ali mais um DJ psíquico Estou a falhar muito Já estou a falhar muito Ai 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 Tu queres ver Não foi isso eu estava a vê-lo Caraceres Eu estava a vê-lo É matá-los a todos Eu estava a vê-lo Olha mais um suicida Kamikaze Este está complicado Fonex Oh muito aml Cabe a pegarastro Estava a累-lizar da na 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 Vamos lá embora, com tranquilidade, estes guardinhos não tem nada para mim, vem para aí snipers, cheira-me a snipers, já estou a vê-los lá em cima, já os estou a ver, turus, isto não deve dar a mim a mais, está ali o outro maroto, cabrão, ai o filha da mãe, está a fazer fugir, olha, são 3, vejam quietinho, ai queres ver que eu vou morrer? Taroos, ai, foda-se, piquei piquei, olha vais morrer, vou ter que matar, ai vou bom, ai que esporas, 122 metros de kill, é tudo para reventar aqui, Deixa eu juntar todos, que eu já lhes atiro aqui a grande da granada, não, a granada, graças, não foi na cabeça, já, quem não é na cabeça ressuscita-me, e se atira a granada, eles também ressuscitam, porque não é headshot, lá vem o suicida maroto, Ana, 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 Ana. Lara, Andy, Ana, 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 Nossa, bacana, coro proces, O que que é que tu querias, grande amarelo, a granada, Maroto, e ora vem... O que temos aqui? Vem mais gastos por trás, de certeza. Deve estar para aí um bruto a montes. Que estes gastos são queimados. Oh que caraças, já tenho aqui uns marotos atrás de mim. Oh marotos. Oh que caraças para isto. O que estes marotos querem? Toma. Tu também. Toma. Toma. Venham cá todos. Por culpa pá. Toma. Agora é que daí o chefe morre das tropas em parada. Que eles vão ficar aí todos atiçados. E quando este gajo morre explode. Certo tem-lhe na cabeça. Mata, mata, mata. Certo tem-lhe na cabeça. Tá bom, tá bom, tá bom. Já metralhadora. Tão. Ai se isto tivesse friendly fire. Já tinha dito com o caraças. Se isto tivesse friendly fire. Tão. Olha, dois em um. Dois em um. Matei dois em um tiro. Não é um tiro e uma morte. É dois em um caraças. Ora. Pistolazinha. Do bufo. A Luger. Oi. Tão. Tão. Já estamos aqui numa nova safe house. E eu quero a porcaria de um revolver. Um Webley. Olha, balas da matrilhadora. Olha o meu drogas. Olha, vai só mais uh! Aqui, aqui então! Ourore City ultimpysITES! Amor de hoje você vai na lá comigo e não. Oh, está aqui, olha. Urore. ば. Fecha o tremendo. Vejo da metralhadora. Não há balas para isto mesmo. São as balas da Thompson. Que caraças. Mas é dar uma curva. Mas é dar uma curva. Siga lá. Vamos embora. Ora bem. Caraças para isto. Já me estou a passar. Já começamos a falhar os tiros. Ai seu nazi. Isto até andou de lado. Andaste de lado meu menino. E o caraças este vai ressuscitar. Vamos apanhar aqui o barquinho. Afinal não ressuscitou. Vamos aqui por baixo. Siga lá. Vamos aqui. Um serrão. Um gajo a vir por trás de mim. Despeixo aos gajos. Que eu preciso aqui do momentum. Que se for a andar acerto melhor na cabeça. Se estiver parado. Caraças este vai ressuscitar. E lá. Granada aqui. Ai. Eu vou com os porcos aqui. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Já sabia. Vou cá. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. A todos Olha estão a ressuscitar É no Spaceman A ressuscitar no Spaceman Que caraças Oh que caraças Vamos lá embora Isto não é muito convidativo Só de dizer que há para aí Snipeismo Como é que todos os gnaises Snipeista Kamikazes Suicidas Suicidomaniac Oh que caraças Já foste E este quer o que O que é que Certeza que ias ressuscitar Não é? É ou não é? Não O que é que se passa aí? Não é? Está ali um psíquico Lá em cima Tau Tau O que é isso aqui? Tau Taroos Carasas O que temos aqui? Mais um psíquico Taroos Oh caraças do Skeletor Skeletor He-Man Venham, venham, venham ao papá Isto já tem armadura para o tórax aqui Já foste, já foste, sempre do chão Olha agora veio o kamikaze depois a morrer Já foste, já vim Os malandres Malandres Carugos Olha o kamikaze Caraças Deixa-me bazar Isto corre mal Ainda está lá o psíquico man Mata-me esse Cabrão Olha, 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 tu queres ver Vais cair Vais 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 Que caraças Pai é isto, pá Vai lá Grande psíquico Agora Porra falhei Eia me Cinco tiros Pelo amor deus Seis tiros Seis tiros Sete aliás Fonix Fonix Este gaj Era duro Os outros matei Os só com tiro Este gaj Oito tiros Man Este gaj Oh Sniper Caraças Caraças Para os snipers Ah Fonix Queres ver que agora também vou falhar os tiros todos Opa São dois Caraças Estou lixado Vou morrer Vou morrer Caraças Filho da mãe Peraí Oh Que caraças Fonix Ora vai Quantos segundos Man Vais cair Vais cair Vais cair Ai o caraças Naquilo Fonix Os quantos tiros é que é preciso Está lá o outro Eu vou ressuscitar e manar Vamos embora mas é As mafias Estes grandes mafias Ai 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 Mais uma safe house Deve ser a ultima né Estes arranjos aqui a porcaria de um revolver A farda me aluga Ora vai Então Vamos lá então tratar da saúde Estes marmanjos Survive the seeds Estou a ficar Um bocado farto Destes nazis Eu já fiquei sem som no jogo Que se lixo Agora não vou começar a missão de novo Não, 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 não Já deu aqui uma arracada Que se lixo É sem som Nem quero saber Nem quero saber Estes Estes Chies são mais que as mães Chies andam-se a reproduzir Andam a fornicar uns com os outros Estão a vir Sei lá de onde Estão a vir do nevoeiro Dali Acredito em satanás E certeza que vem os suicidas Os suicidas estão a me ouvir do lado direito Acho que matei dois em um E não ressuscitou Foi os dois na cabeça Já estou a falhar muito Suicidal Maniacs Se estivesse friendly fire Já estavas a comer Já estavas morto Venha lá Venha lá Suicida Morram todos Isso Venha o papá Venha lá Mais um suicida Apenham uma carregada Está tranquilo Está tranquilo Está a favor Desta esquiva dos meus tiros Vais cair Anda anda A sorte é que eu não tenho revólver Esta missão não consegui o revólver em lado nenhum Pelo amor de Deus Vamos lá então Vamos lá então Como é que temos aí o snipismo Snipadores Oh yeah Oh oh Ora Estamos então aqui no 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 Führer Führer Bunker O bunker do Führer Agora vamos ter aqui O DJ Esqueleto Leva já aqui Com Granade Granade E morram já aqui todos Todos no chão Sim senhora Perfect Flowers Victory E agora aqui Para a esquerda Pois aqui não há nada Vamos lá então Vamos lá então Meus caros amigos Oh yeah Oh 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 Vamos montar aqui Grande armadilha Infalível Com Malen Mine Tal Agora levas Com Foda-se 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 Ei É Cuca Oh meu Deus Eu estraguei Todos os pulzinhos Que eu tinha Que era a ser Merda A montar uma armadilha Infalível Que eu consegui Ai o caraças Mete aí a armadilha De fio Trip Trip Mine Trip Wire Mine E metes para aí Também um dinamite Foda-se Mas o fio virado Na horizontal Oh Assim não é o caraças Assim o gajo Não vai tocar Catoi no caraças Agora mete para aí Uma Land Mine E dinamite Não tiver Chega Vamos embora Isso Eu vou Vou puxá-los aqui Vá Bora Tchau aí Vamos embora Sai daí Sai daí Sai daí Estes gajos aqui atrás Vão Vão vigais Atrás Tens de sair daí Man Tens de sair daí Caraças Tudo na cabeça Tarus Tarus Porra já estou carregando Tem gajo atrás Tarus 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 Tudo para o chão Tudo para o chão Vá Como vão aí o chão Ai se estivesse Friendly Far Já me tinhas morto Não era Ah lá vem o macaquinho Vai Na cabeça Na cabeça Tarus 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 Fonix Já estou falhado Ah Cabeça Tarus Caraças Man Fonix Zombie Kill of the Week Man O que é que este gajo está aqui a fazer parado Estava aqui um gajo em sentido Man Ai O caraças Isto devia ser tipo o boss final desta missão Não era O que é que temos aqui Man Ora Cás temos o Relic Bem pessoal Chegamos ao fim De aqui de mais uma missão A terceira missão Eu sou o Cabralho Não se esqueçam Subscrevam o canal Comentem Metam gosto Se gostam deste vídeo Façam isso por favor E Tchau Foi fixo Tchau 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 E aí